No meio da conversa, de um caso terminando, um fala o outro escuta e os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega, depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair arruma as coisas, põe na mala, encontra o outro fuma um cigarro na sala. E o coração palhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa com a roupa amarrotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor, que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha e se perfuma. E liga pros amigos, que tanto lhe deu força. E jura nunca mais, não vai perder essa moça. E a mulher se abraça, a mãe diz obrigado. E põe aquela roupa, que agrada o seu amado. E passa a tarde toda, cuidando da beleza. Jantar à luz de velas e amor de sobremesa. E perto um do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço ao amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força, da paixão que tem. Dois corações e uma história.